Vamos dar início a mais um culto Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esteja na vida dos amados irmãos Salmo 133, 1 Diz ao compor e com o sol aberto Os irmãos vivem em união E como é gostoso o poder de Cristo Pode ter o prazer de poder se reunir Para poder glorificar e exaltar este Deus A este Deus maravilhoso Do qual está vivo Do qual ele é eterno e infinito Digo isso porque Alguns dias atrás eu li uma notícia que dizia Um certo autor de alguns livros O Código da Pinte, Anjos, Demônios, entre outros Dandau Em uma de suas entrevistas De lançamento do seu novo livro Diz que em breve Deus desaparecerá Ele diz que nenhum Deus Um negro minúscula Sobreviveu à ciência Ele pode dizer isso De alguns Deuses Do qual ele confiou Deus é feito por mãos de homens Feito de barro, de gesso, de madeira, de metal Ou seja, o que for Mas o nosso Deus Meu Deus Ele é eterno E Ele jamais desaparecerá Esses homens se não aceitarem a Cristo Se não se arrepender de seus pecados Se não converter as suas vidas E confessar que só Jesus Cristo é o Senhor Esse sim vão desaparecer Mas o nosso Deus É eterno E é esse Deus vivo É esse Deus maravilhoso É esse Deus soberano É esse Deus tremendo Do qual nós vamos agora Prestar este culto Um culto de louvor Um culto de adoração Ao Deus vivo e eterno E eu quero que nós irmãos Se colocassem em pé Para que nós possamos então Falar o tema A divisa E a música Deus como o Mestre Enquanto a gente vai se colocando A frente Nós estaremos Orando Agradecendo a Deus Por isso Oremos Deus o virão O Pai que está nos céus Nós somos gratos ao Senhor Porque tu és nosso Deus Obrigado O Deus pelo que fez em nossas vidas Porque ele dá-se o Deus No impiado teu filho Jesus Cristo Para que por nós morressem na cruz Para que por nós Carregasse a nossa cruz Soveu a nossa morte Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados Morreu E ressuscitou E ressuscitou O terceiro dia E por isso Por isso Pai Nós também Somos gratos ao Senhor Porque também Assim como o Senhor Ressuscitou Nós Temos Senhor Deus Que nós também Ressuscitaríamos Com o Senhor Obrigado Porque tu és Nosso Deus Obrigado Porque de maneira bondosa São Deus E o Senhor Nos amam Mesmo nós Vamos crescendo Mas a tua graça Com misericórdia É derroada Em nossas vidas Todos os dias Obrigado Pois o momento Em que a tua igreja Se reúne Com a árvore E a alma E o santo Nos céus Muito obrigado Que tudo Que for feito aqui Pai Seja somente Para ti Que as músicas E as mensagens Senhor Deus Gostam falar Com os nossos corações Senhor Deus E saiamos aqui Senhor Deus Para poder viver Mais uma semana Senhor Deus E para poder viver Senhor Deus A palavra do Senhor Falando Senhor Deus Do Evangelho E anunciando Para as boas novas Para as pessoas Que ainda precisam Pai De arrependimento E salvação Muito obrigado Por tudo Pai Diz o Instituto Dirige as nossas vidas Dirige a vida Dessa igreja Pai Pois assim Nós agradecemos O Senhor E pedimos as bênçãos Em nome de Jesus Amém Amém O Senhor O tema Desse trimestre Uma igreja semelhante A Cristo Está na expectativa A sua volta Aquele que dá testemunho Dessas coisas Diz Sim Veio em breve Amém Vem Senhor Jesus Apocalipse 22 Amém Amém. 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 Se alguém ensina alguma outra doutrina, que se não há, conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual doutrina é que é a segundo a piedade? Contendas de homens corruptos de empreendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, a parte de os tais. Mas é grande o ganho do que a verdade, o povo de Canaia. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Mas os que querem ser ritmos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição ilumina. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mares. E nessa corpiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. 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 celebração, logo mais à noite. O estudo da revista do próximo domingo, realizado pela MCM, vai ser às 5 horas da tarde, tem uma duração e são de finanças. Toda a igreja está convidada a participar. Fique. Estaremos louvando a Deus por mais um cantor cristão. Sou feliz e enquanto estivermos cantando, o irmão que estiver preparado pode ofertar e desimar neste tratamento. Eu sei que os irmãos sentaram no povo, mas vamos nos colocar em pé mais um instante para nós causarmos mais um instante. Um instante. Amém. 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 Eu vou ler alguns versículos. Está em Mateus 7. 7. Peçam e me será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta me será aberta. Pois todo aquele que pede e recebe. Que busca e encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Estamos aqui para fazer um momento de intercessão. Aos irmãos que têm algum pedido de oração. Levantem suas mãos. Alguém quer esternar? Quer falar? Eu vou lá. E a igreja é que está jogando pela família da Lucha. um dos meus sobrinhos trabalha muito tempo lá e hoje amanhã com todos sem, praticamente sem emprego alguns vai ficar numa loja e outros não tem como e pegou fogo, e eu estou cuidando dele e a gente está sempre esperando o emprego deles o Mifran é uma loja que pegou fogo ali no centro de Mogi, né eu vi as fotos hoje, depois fica total ali provavelmente como a irmã disse, esses funcionários vão ficar temporariamente, vamos dizer assim, sem emprego momento de agradecimento, irmãos? alguém quer estenar, algum agradecimento? amém, eu quero pedir oração pela minha vida, pela minha vida profissional eu fiz um exame adicional e ainda não me chamaram eu estou tão ansioso que toda semana eu vigo lá na agência, né e aí, como é que vai ser, né e a irmã, a moça pegou e falou ó, tenha paciência, não é nada garantido você pode participar de outros processos seletivos aí mas, eu entregui na mão dos senhores, e o senhor não sabe de todas as coisas então, que os irmãos olhem por mim porque, eu preciso trabalhar, nós temos nossas contas para pagar, né e, pedi oração para o projeto esportivo, né o Gerson, o Caio, está à frente, né era para eu estar à frente desse projeto mas, a faculdade é do sábado a frente não, né ajudando o Gerson, que é o líder mas, a faculdade é o sábado, às vezes, tem faculdade das nove às quinze para meio-dia e depois tem a prática à tarde e eu não estou conseguindo ajudá-los mas, vamos orar para aqueles meninos pelos familiares deles porque, a Palavra de Deus está sendo pregada a sermente está sendo lançada e, com certeza, vai germinar e vai dar frutos porque, a Palavra de Deus não volta vazia a própria Palavra de Deus diz que a sua Palavra não volta vazia orar pelo projeto também veio lá meu não, né no Pouco Verde muitas crianças ali Gabriel está lá e muitos jovens, muitos adolescentes é difícil porque, uma hora ou outra, parece uma briga parece uma discussão querem brigar os próprios entre eles próprios que Deus possa me dar paciência amor e oportunidade de falar a Palavra de Deus para eles porque muitos ali conhecem a Palavra tem que ter um filho de uma pastora eu fiquei surpreendido eu não acompanho a igreja eu não acompanho a mãe na igreja não vai ele foi até um dia lá no projeto né e eu tenho certeza que ele não foi mais do que ele lá se fala da Palavra de Deus e eu sinto Cauê pega os meus irmãos olhem por cima de jovem também que é um jovem especial um rapaz que eu tenho carinho e que Deus possa abençoar essas vidas eu estarei fazendo a oração agora e como a Palavra de Deus disse né o título da Palavra de Lucas aqui é persistência na oração então temos que persistir temos que todos os dias orar as vezes eu oro por um irmão pelo meu sobrinho mas eu só oro ali e esqueço né e não oro mais Deus sabe de todas as coisas mas a gente tem que estar sempre orando pelos nossos vizinhos pelo nosso bairro por tudo que Deus possa nos abençoar quer falar alguma coisa? levantou a mão? meu sobrinho Mateus que continua né veio há alguns dias continua nas drogas continua andando com infelizmente com companhias que não agregam nada e eu ele tinha idade do Gabriel ele jogava futebol com a gente lá e hoje infelizmente a gente não consegue ele tem a sua própria cabeça a gente dá os conselhos mas ele não ouve então oremos irmãos abaixemos nossa cabeça e vamos fazer uma oração de intercessão pedindo e agradecendo ao mesmo tempo soberano Deus maravilhoso Pai nós te agradecemos queremos te agradecer primeiro Senhor porque o Senhor nos tem dado saúde o Senhor tem nos dado sustento o Senhor tem nos dado os vestes um ar sabemos que nesse frio o Senhor nessa chuva muitas pessoas na rua sem um teto sem um agasalho e nós temos que agradecer por tudo isso e orar por essas pessoas também que não tem para que os projetos sociais para que as nossas igrejas possam ajudá-las de alguma forma abençoa as nossas vidas como tem sempre abençoado o Senhor tem sido misericordioso para nós o Senhor o amor tem prevalecido sobre as nossas vidas e eu tenho muito a te agradecer Senhor por tudo por tudo porque o Senhor sempre esteve ao meu lado sempre esteve ao nosso lado Senhor ouvindo as nossas orações nos orientando obrigado Senhor queremos te agradecer de todo o nosso coração agora eu agradeço Senhor pela vida daqueles daquelas crianças do projeto esportivo da igreja da Tia Segunda Natal ali no Reciso pela Escolinha Alba Verde e por os jovens Senhor para que a tua palavra possa entrar permanecer fazer morada para que essa palavra possa chegar aos seus pais e aos seus familiares porque da mesma forma que foi com a minha família começou com a minha cunhada foi com a minha mãe e hoje várias pessoas da minha casa da minha família da minha parentela conhecem a tua palavra abençoa Senhor todos aqueles que estão desempregados abençoa Senhor todos aqueles que estão se andando por uma porta aberta Senhor que nesta semana eu possa confirmar a tua vontade conforme a tua vontade não conforme a minha conforme a vontade dos irmãos faça a tua vontade prevaleça a tua vontade então conforme o que o Senhor quiser o Senhor sabe Pai que o Senhor pode abrir porta mas muitas das vezes nós sabemos que a tua vontade prevalece e não é o momento mas o Senhor possa abençoar todos aqueles também que estão doentes nos hospitais desenganados pela linha Senhor que ali está que só o Senhor pode pode curar pode levantar o corpo Senhor a tua palavra diz que dos ossos Senhor humanos fez reviver meu Pai quem somos nós para duvidar da tua grandeza dos teus milagres do teu amor para conosco que o teu amor é imenso o teu amor é infinitamente mais muito mais daquilo que pensamos abençoa todos aqueles que estão em processo de estudo Senhor das provas da faculdade abençoa os nossos jovens os nossos adolescentes para que através deles eu falo porque tem uma filha Senhor que está ali no Narciso que ela possa ser benção que a Tífari possa ser benção o Gujão possa ser benção canal de vitória canal de benção Senhor para que a sua palavra chegue aos corações desses jovens abençoa nosso bairro Senhor quebra toda a criminalidade não queremos que eles morram mas queremos a transformação dessas mesmas vidas porque da mesma forma Senhor que o Senhor transformou as nossas vidas que estamos aqui o Senhor pode transformar essas vidas que aí estão na rua afastados dos seus caminhos longe de Deus obrigado por tudo Senhor obrigado por essa semana que está se iniciando que o Senhor possa abençoar as nossas vidas que o Senhor possa abençoar o Senhor nosso pastor que o Senhor possa abençoar toda a liderança Senhor as nossas classes Senhor que a palavra está sendo ensinada todos os dias capacita o Senhor cada vez mais capacita-me Senhor tira toda a minha vergonha tira todo o meu medo muitas das vezes falar uma palavra e ficar com medo de perder um amigo ou de magoar alguém mas eu tenho certeza que a tua palavra se eu não magoo a tua palavra não se forma e usa-me Senhor como um instrumento nas tuas mãos usa-me Senhor onde quer que nós estejamos obrigado por tudo é isso que eu te peço um nome maravilhoso sobre Jesus com o perdão dos meus pecados amém Senhor amém estraímos agora com as nossas regras para as crianças embora a chuva tenha pastado por as crianças hoje mas hoje eu sou nós temos que eles me rezam tentar a chuva poder estar aqui hoje a Deus mais uma vez que nós nos colocamos diante da tua santa presença nos colocamos para poder entregar essas crianças nas tuas mãos Senhor Deus obrigado pela vida delas que alegre nossas vidas Senhor Deus que faz nossas vidas ser melhores e que a palavra do Senhor Pai possa germinar nos teus corações Senhor Deus possa criar raízes Senhor Deus e que eles jamais Deus possa esquecer e jamais se apostar deste Senhor Deus livre Senhor Deus essas crianças de todo o caminho mal das pessoas más e que todas de todos Senhor Deus o inimigo possa colocar em suas vidas Senhor Deus de todas as armadilhas abençoe nós pedimos as bênçãos nós rogamos ao Senhor Pai e suplicamos ao Senhor Jesus abençoe nós aprendamos a louvar a Deus ainda que a videira não folheça ainda que a figueira não dê o seu fruto não pelo que ele faz não deixa de fazer mas pelo que ele é eu te louvarei Senhor vamos louvar mais um pouquinho juntos com mais essas canções vamos nos pôr da mulher para louvar te louvarei amém E mentirei meu beijo de sorte Te louvarei, e te adorarei E mentirei, e te adorarei Te louvarei, e te adorarei E mentirei meu beijo de sorte Te adorarei, e te adorarei E mentirei, e te adorarei E te adorarei, 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 e te adorarei Amém. 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 Nós louvamos a Deus porque nós somos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Nós vamos cantar louvando a Deus como vai existir. Cante do somos raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Cante do somos raça eleita, o sacerdócio real. Cante do somos raça eleita, o sacerdócio real. Cante do somos raça eleita, o sacerdócio real. Amém. 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 Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O autor desse hino, o autor desse hino, escreveu esse hino, na pior fase da sua vida, na pior fase da sua vida. Uma coisa é você dizer assim, eu sou feliz. Quando realmente está tudo indo bem, você está feliz. Final do mês você vê lá cair um dinheiro legal na sua conta. Você não tem dívida nenhuma. Sua sogra já morreu um bom tempo. Você é feliz. Você é feliz. Outra coisa é escrever o hino na situação que esse autor escreveu. Amém. 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 satisfação, é júbilo, alegria é exultação, é felicidade, o mundo não sabe o que é a verdadeira felicidade, as pessoas estão correndo atrás da verdadeira felicidade, muitos pensam que a verdadeira felicidade é dinheiro, e infelizmente corre atrás do vil metal e mesmo conseguindo um bom dinheiro não ainda encontram a felicidade, porque a felicidade não é dinheiro, a felicidade não é ter muitos amigos, a felicidade não é ter uma boa posição em empresa de trabalho, a felicidade não é ter pós-doutorado, a felicidade que o texto apresenta vai contra todas essas coisas que o mundo mostra como sendo a verdadeira felicidade, parece que o apóstolo Paulo estava em uma festa, parece que o apóstolo Paulo estava em um lugar muito legal, quando ele diz assim, alegraivos sempre no Senhor, outra vez nos digo, alegraivos, mas ele escreve essa carta à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, por volta do ano 62 depois de Cristo, e ele estava em uma prisão, Paulo estava preso em Éfeso, e a carta de Paulo aos filipenses, toda ela, é falando da alegria, é falando do contentamento, é falando da felicidade, é falando da satisfação, o cristão, o cristão deve viver satisfeito o tempo todo, satisfeito o tempo todo, o que é estar satisfeito? você chega em casa, por volta de uma e meia da tarde, com aquela fome, aquele desejo de almoçar, você chega com aquela fome, e ao sentar na mesa, aquela comida, aquele prato, arroz, feijão, filé de frango e fritas, é o meu prato preferido, é simples, qualquer pessoa pode me convidar a almoçar, não precisa frescura, arroz, feijão, filé de frango e fritas, aí você come, no final você fala, estou saco, despeito, o que significa isso? não precisa ouvir mais nada, já me alimentei, estou satisfeito, eu já matei aquilo que estava me matando, a fome, eu agora estou satisfeito, o cristão deve viver satisfeito o tempo todo, por quê? porque Cristo nos satisfaz, amém? Cristo é a nossa satisfação, nós não poderíamos viver reclamando, murmurando, por quê? porque estamos satisfeitos, como o hino diz, apesar das frições, sou feliz com Jesus, meu Senhor, mas parece que tem muitos que não demonstram essa felicidade, há pessoas que parecem que estão insatisfeitas o tempo todo, há pessoas que parecem que aguardam brincada com Cristo, reclamam da chuva, reclamam do sol, reclamam do tempo, o crente deve acordar, contente, alegre, feliz, porque Cristo satisfaz, Edirnec Wittes escrevendo, em 2003, na revista da Jueca, ele diz que, as experiências que muitos acreditam, conduzir a felicidade, não passam de picos de prazer, que logo se dissipam, meus irmãos, a vida cristã não é altos e baixos, uma hora estou com Cristo, uma hora estou sendo Cristo, não, não, temos os nossos altos e baixos, temos momentos que, as coisas estão caminhando bem, eu falo coisas materiais, e tem momentos que as coisas não estão tão bem assim, mas a vida cristã não pode ser abalada, a vida cristã com Cristo sempre lá em cima, nada abala a sua fé, nada abala a sua vida com Deus, nada abala a sua comunhão com Cristo, nada deve ser abalado, Paulo passou por muitas experiências, e nenhuma experiência ruim, abalou a sua fé, nenhuma experiência ruim, desestabilizou a sua comunhão com Jesus, pelo contrário, ele intensificava cada vez mais, certa feita ele disse, eu sei quem tem um grito, estou bem certo, que ele é poderoso, pode aguardar o meu depósito, até o dia final, nada pode abalar a nossa confiança em Cristo, a vida cristã, ela não é alto e baixo, eu falo de comunhão com Cristo, uma vida com Cristo, a nossa vida aqui na terra, tem momentos difíceis, tem momentos tranquilos, mas a nossa comunhão deve ser intensa com Jesus, apesar de qualquer coisa, momentos quando a pessoa se sente bem, é quando a vida com uma pessoa é cheia, de boas notícias, e o seu estado de espírito, mais comum e satisfatório, é dizer, eu sou feliz, e o que consiste a sua felicidade, e a pessoa responde, a minha felicidade, é, eu te enganou, eu estou querendo bem, meu filho passou na universidade, estudar na escola federal, troquei de carro, a minha esposa agora, é, que comprou a melhor moto, a mais, bambambã aí, do mercado, sou feliz, vocês estão percebendo, que a felicidade dessa pessoa, consiste só nas coisas maneiras, resumindo, o que ele falou, ele falou que é feliz, porque tem um bom salário, ele falou que é feliz, porque a esposa está com uma moto, por última geração, ele é feliz, porque ele trocou do carro, é feliz, porque a filha entrou na universidade federal, é feliz, pelas coisas maneiras, e a nossa felicidade, irmãos, não deve consistir nas coisas daqui, porque as coisas daqui, elas são passageiras, mas a nossa felicidade, deve ser uma felicidade real, uma felicidade, uma felicidade, porque nós sabemos, o que nos espera, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, é no Senhor, que deve estar na nossa alegria, outra vez digo, alegrai-vos, o Jó perdeu tudo, tudo, tudo que ele tinha, mas ele continuou alegre, no Senhor, amém? o que é isso? Como entender isso? Jó era um homem riquíssimo, ele perde toda a sua fortuna, Jó era um homem saudável, ele perde toda a sua força, Jó era um homem que tinha muitos amigos, ele perde esses amigos, ele perde parte da sua família, ele perde a família, a fortuna, as forças, e também, meus irmãos, a sua fama, o oriente, os amigos, se afastam, mas o que ele não perdeu, foi a sua alegria, o Senhor, a sua confiança em Deus, por isso ele disse, por muita propriedade, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, Filipenses, é uma carta escrita, para quem deseja experimentar alegria, você quer ser alegre? Leia Filipenses, leia a carta de Filipenses, é aquele irmão e irmã, que deseja experimentar alegria, apesar das notícias ruins, e como tem notícia ruim na TV, não é verdade? Como tem notícia ruim no rádio, como tem notícia ruim no jornal, das revistas, toda hora, de uma tragédia vai para a outra, de uma tragédia vai para a outra, acabamos de ouvir, pegou fogo na empresa, aqui em Logite, pessoas tristes, perderam emprego, em Goiânia, um menino dispara a arma, lá e marca os seus colegas de classe, quanta tragédia, quanta tragédia, receberam notícias ruins toda hora, mas nada dessas coisas, irmãos, poderá falar, a nossa comunhão com Jesus, nada disso, um autor americano, ele lê esta carta, que ele pensa, como um roteiro, que nos ensina a vencer, quatro ladrões da alegria, o ar e o exibir, ele fala que o primeiro ladrão da alegria, são as circunstâncias, qual é a nossa atitude como cristão, diante das circunstâncias, nós devemos ter visão, ele fala que o segundo ladrão da alegria, são pessoas, qual é a nossa atitude, diante das pessoas, que querem roubar a nossa alegria, é trabalho, para o Senhor, o serviço, ele fala que o terceiro ladrão da alegria, são as coisas, qual é a nossa atitude, são pensar nos valores do reino, e o quarto ladrão da alegria, que ele apresenta na carta, que ele encontra na carta, são preocupações, qual deve ser a nossa atitude, confiança em Deus, primeiro ladrão da alegria, circunstâncias, está no capítulo 1, versículo 21, de Filipenses, capítulo 1, verso 21, Paulo diz assim, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer, é lucro, visão, Paulo diante das, circunstâncias da vida, ele tem visão, e a visão dele é Cristo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, as pessoas, querendo roubar a nossa alegria, Paulo no capítulo 2, versículo 3, ele fala de serviço, nada passais por partidarismo, ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros, superiores a si mesmo, trabalhe para o Senhor, considere o outro, não deixe, que as pessoas roubem a sua alegria, no capítulo 3, versículo 20, falando das coisas, pois a nossa pátria está nos céus, onde também, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual é o nosso valor, o valor espiritual, é saber que a nossa pátria está nos céus, e por fim, preocupações, querem roubar a nossa alegria, capítulo 4, versículo 7, de Filipenses, Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, se você está preocupado, fique tranquilo, a paz de Deus, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, primeiro, a lavanda da alegria, é as circunstâncias, apesar das circunstâncias, devemos continuar alegres, meus irmãos, Paulo estava preso, como eu mencionei no início, Atos 1, capítulo 28, versículo 30, 31, abra sua Bíblia, se você estiver com ela aí, capítulo 28, 30 a 31, por dois anos, permaneceu Paulo, na sua própria casa, que era o lugar, onde recebia, todos, que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda entrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas, referentes ao Senhor Jesus Cristo, Paulo estava preso, quando escreveu a carta aos filipenses, e agora, está em prisão domiciliar, alegria, apesar das circunstâncias, nas piores situações da vida, podemos desfrutar, a alegria, que é o fruto do Espírito, Bíblia diz como, o fruto do Espírito, é entre outras coisas, alegria, cadeias no Cristo, tudo contribuía, para o progresso do Evangelho, Paulo diz aqui no texto, porque para ele, o viver, é Cristo, quantas vezes, as circunstâncias da vida, querem tirar, roubar a nossa alegria, quantas vezes, as circunstâncias da vida, querem tirar a nossa alegria, a nossa paz, mas nós não podemos, nos render a isso, porque para nós, o viver, é o que nós,